Esse carro não é meu Esse carro não é meu É do vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu Esse carro não é meu É do vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu Esse carro não é meu É de vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu Esse carro não é meu É de vizinho que mora perto de eu Falti bando parceiro virgulhinho Obrigado Desculpa meu amor Tô aqui pra te dizer Eu menti, mas foi por eu querer você Eu sei, não fui sincero Vou falar na sua frente Seu interesse fez eu entrar na sua mente Com um carro e outro nome No documento nem constava Um homem que te fez uma pessoa amada Quando é uma sexta à noite Deixei meu vizinho a pé Ai que loucura pra eu pegar essa mulher Esse carro não é meu Esse carro não é meu É de vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu Esse carro não é meu É de vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu Esse carro não é meu É do vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu Esse carro não é meu É do vizinho que mora perto de eu